O esporte amador ganha o espaço na internet, o amadorismo, chega para divulgar os clubes, as principais competições. Estaremos de dezembro a junho de 2017 acompanhando o principal campeonato amador, a Copa Amigos da Bola de Futebol. Nesse espaço estaremos trazendo no dia a dia entrevistas, coberturas, o amplo, completo acompanhamento da competição, como também outras competições. Convido a vocês a vir com a gente na cobertura do amadorismo.